Jornal da Manhã. Nova Brasil Papo em Família. Papo em Família com Ilan Breman que já está conosco, escritor e educador, tudo bem Ilan? Bom dia pra você, bem-vindo, ótima semana meu caro. Bom dia Nonato, bom dia Micheline. Bom dia. Oi Ilan, explica pra gente o que é essa tal ilusão das nuvens? A ilusão das nuvens, eu venho pensando nisso há alguns anos, vocês deram essa notícia, né? Algumas semanas teve um apagão na internet, isso é um apagão, principalmente fora do Brasil, aqui deu uma pequena repercussão, então voos internacionais e nacionais foram comprometidos lá fora, bancos, alguns hospitais e essa uma coisa que vem me pegando já há algum tempo pra gente pensar assim, estamos confiando demais, demais nas nuvens, aonde está sendo guardada a nossa vida, as nossas memórias, as nossas contas bancárias, a nossa lista de desejos de aniversários e eu fico realmente, as pessoas, algumas pessoas que trabalham com tecnologia ao meu redor falam assim, Ilan, não fica preocupado, isso vai ficar bem seguro, são empresas enormes e sempre quando as pessoas falam isso, aconteceu algumas semanas, eu lembro de uma história zen budista, vou contar pra vocês bem rapidinha, que às vezes eu respondo pra esses meus amigos, né, que trabalham com TEI com essa história, né, pessoal, não, mas essas empresas são enormes, pode confiar e tudo mais, e essa história fala de um mestre zen budista, muito famoso, que ele conta uma lembrança da sua infância, um grande aprendizado, quando ele era aluno, uma criança, ele teve seu professor, e durante uma aula, o professor disse, eu vou dar uma saidinha e já volto, fica aqui na minha casa, me aguarde, mas não mexa jamais, jamais, não mexa nesta cerâmica, era um pote lindo, milenar, não mexa, e falar isso pra uma criança, Michele Nonato, é como falar, mexa, pelo amor de Deus, pegue nessa cerâmica, pegue, então ele foi, ele foi embora, o mestre foi embora, e esse menino, esse menino muito inteligente, não aguentou, pegou a cerâmica na mão, e não deu outra, caiu no chão, mil pedaços, ele ficou muito preocupado, quando de repente veio uma luz, ele juntou todos os pedacinhos, e o mestre dele chegou da rua, ele colocou a mão pra trás, esse menino, essa criança, e disse pro mestre, mestre, o que é a vida? E o mestre então respondeu, boa pergunta, meu aluno, a vida é assim, as coisas nascem, vivem e morrem. O menino então colocou as mãos pra frente, com aqueles mil pedaços, e mostrou, as coisas nascem, vivem e morrem. O mestre abraçou o aluno, depois ele se tornou esse grande mestre zen. Então, eu vim com essa reflexão de pensar assim, gente, mesmo as big techs, elas nascem, vivem e podem morrer, com todas as nossas memórias. Portanto, portanto, quando eu falo da ilusão das nuvens, pais, adultos, prestem atenção, a concretude da vida, o peso da vida, é importante, muito importante a gente guardar, ter com a gente, eu lembro do último filme do Missão Impossível, aonde teve um apagão da internet, o último Missão Impossível, aí tem uma cena de uma sala com, assim, centenas de pessoas escrevendo em máquina de escrever algo concreto, porque a internet tinha ido embora. Então, assim, eu não estou dizendo pra gente voltar pra esse período, mas guardem coisas que vocês amam, objetos queridos, livros queridos, coisas que que tem um peso, né, o peso do seu filho, peso do seu filho, do crescimento dele, precisa ser sentido, e isso é uma coisa que vem pegando. Tem uma propaganda, vocês viram o Nonato e o Michele, que apareceu algumas semanas atrás, mês passado, da Apple, que vai pegando uma prensa e vai amassando tudo que é concreto, que é uma, é, 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 livros, status, vocês viram essa propaganda? Não vi não. Não, não vi não. Conta mais, Ilan. Depois, depois eu vou passar o link pra, pra vocês, vocês vão ver, depois ela ficou, ela saiu do ar, as pessoas ficaram furiosas, que era uma prensa amassando tudo que é concreto das nossas memórias e no final tinha um aparelho deles, ah, tudo vai ficar nesse aparelho. E as pessoas ficaram revoltadas, pode ter o aparelho legal, mas vamos guardar as nossas memórias, é tão importante, é muito importante. Então, eu queria propor pra vocês o seguinte, se acontecesse, Deus me livre que não aconteça, mas se acontecesse, algo que fizesse com que essas memórias se perdessem, né, é, qual música você, Nonato e Michele, ó, vou pegar vocês, hein, vocês guardariam, uma pelo menos, uma, guardariam pra não se perder num CD antigo, numa gravação que não vai se perder na nuvem, uma música assim, querida, pra vocês ouvirem nesse momento, assim, que espero que não chegue. Ah, eu sempre cito uma que eu gosto muito, que é a do Nath Hudson, que é Reggae Power, é uma música que me enche de energia e eu adoraria poder levar adiante, passar pras outras gerações a mensagem que essa música me traz e sempre, quando eu tô meio depressa, eu ponho, eu me animo. Eu acho que eu guardaria Como é Grande o Meu Amor Por Você, do Roberto Carlos, porque é uma música que, eventualmente, eu canto pro meu filho, então acho que vale a pena. Ai, querida, então eu vou, então pra encerrar, vou deixar a minha música que eu guardaria pra sempre, assim, se tivesse, assim, esse momento crítico do mundo e depois a Michele aqui vai colocar Nonato a música que eu guardaria. Vamos lá, vamos deixar aqui no, no ar, pode pôr. Coisas da Vida, Vitaly e Lambrema. Isso mesmo, Coisas da Vida, guardem memórias, um pouquinho de fotos, não ponham tudo na nuvem, por favor. Guardem livros, não ponham tudo na nuvem, guardem coisas, objetos, num lugarzinho do lado, que eu acho que vai ser muito importante. Muito bem, você sabe que quando o Ilan mandou esse assunto, eu achei que ele ia falar da gente exercitar a imaginação olhando pras nuvens, né, que tem aquela brincadeira de você ficar olhando para as nuvens, mas é uma ótima brincadeira em família, né, você ficar olhando pensando o que que você vê ali, o que que você vê ali, mas não, ele veio com um negócio ainda mais profundo do que isso. Muito bom, Ilan. Eu também tava com a mesma pegada que a Michele, Ilan. O pessoal que quer te encontrar nas redes sociais, no seu Instagram, qual é? arroba ilan.breman, eu espero vocês, e quem sabe, não só nas nuvens das redes sociais, mas quem sabe presencialmente nos encontros aí da vida, de livrarias, de bienais, que também é importante o mundo presencial, tá bom? Uma boa semana pra você, Michele, pro Nonato e pra todos vocês. Apoiadíssimo, valeu, Ilan.